Oi, Stan, bora, cara, acelera isso aí, vamos trabalhar, rapaz. Mano, eu tô de ouro e não sei se que você está paradinho também, Fabinho. Cara, acelera isso aí, velho. Espera só rebaixar meu ginecão, aí vocês vão ver o que é coisa qualificada. Mano, coloca. Sim, coloca na câmera de fora, olha a mãozinha da personagem passando marcha. Aham, ele vai ter marcha, ó. As coisas lá, vai botando marcha, vai vendo. Ó, ó, ó. É, quero ver cruzar marcha no FNM. Ah, rapaz, isso aqui é profissional de passar marcha, vamos embora. Verdade. O Renan é profissional mesmo. É mesmo, o cara é bravo. O cara vai virar na direita aqui. Ai, tem que lascar, rapaz. Eu vou ali na frente, ali, porque tem um fardo da minha coletadeira, rapaz. Ô, o Stan, tem que pegar a carregadora lá. Cara, vamos lá, vamos lá. Eu vou lá, eu vou lá. Inclusive, galera, essa aqui vai ser a carga mais qualificada do que vocês aí ver no Farm Simulator. Vai ser a mais rápida, né? Se vocês aí ver. Carga mais, que eles 25 quilômetros por hora. Tá maluco? Ó, se chegar aí, está bom aí. Eu vou pegar todos os fardos, mano. Vai levar dois cada um, não vai? Cara, a gente vai tentar colocar dois, mas eu acho que não vai dar, não. Não serve? Eu acho que não. Dá pra tentar, colocar um em cima do outro e ver o que vai dar, né? Meu Deus, eu estou com medo desse nosso tanque de combustível aqui, cara. Inclusive, já vou do lado aqui, ó. Aí o Renan já chega, já coloca o fardo em cima desse aqui. E a gente vai pros outros, né? Eu vou seguindo. Eu não sei se vai dar bom ficar com ele no campo, Fabi. Não vai, né? Se vai dar bom. Ah, cara, eu estou achando que vai afundar. Eu acho que ia ser uma boa o Renan pegar o fardo e levar lá pro lado pra nós. Vamos ver, vamos ver, vamos tentar. Se der ruim, né? Isso não é isso aí. Vamos tentar, vamos tentar. Se afundar, nós tira. Vou tirar aqui as faixas, que o Renan só chega e engata o negócio. Vamos parar aqui, ó. Esse fardo aqui está meio errado, cara. Ô, Fabi, vamos dar uma cabeçada nesse fardo aqui? Vamos ver se não é que consegue gerar aí de novo, porque esse fardo aqui é assim, ó. Aí. Só que na real. Só que na real. Eita, presa onde, homem? O chifre aqui, me puxa pra trás, homem. Presa o chifre do homem ali, ajuda ele, pô. Meu Deus do céu. Só que na real, pra ir dois fardos, vai ter que colocar ele em pé, né? Acho que ele tem. Um em cima do outro, né? Acho que assim vai ficar mais estreito. Deixa eu virar aqui. O Renan pega ele, vai. Vai meter ali, ó. Ui, esse guri é muito bom. Ó, levantou. Pô, será que não dá pra colocar um atrás do outro, não? Isso aqui parece um palito de dentro, cara. É igual, ó. É profissional aqui, fico. A mulher é de dentro aqui, ó. Ó, palito de dentro é gigante, pesado. Igual. Pai, eu acho que vai dar pra colocar, hein, galera. Um atrás do outro. Quer dar? Quer que ser? Não sei, vamos ver. É só ele chegar bem na frente, né, perto da cabine, né, e ver depois. Nossa, como esse pé tá certinho, cara. Solera, solera que hoje a correria vai ser grande. Calma, rapaz. Isso daqui não é questão de rapidez. É solera, homem. Solera que eu tô ansioso. Não é assim. É a W20E. Tem nome, parece WD-40 o nome dessa máquina. Né? Agora eu vou ter que pôr lá de fora, porque, olha. Não tava dando pra enxergar nada lá dentro, olha. Tá assim, rapaz. Então, vamos colocar essa carga que vai ficar perfeitinha, perfeitinha, perfeitinha. Olha o tamanho do bagulho. Mas não vai dar pra pôr dois que nem ferrami. Redondão, né? É, vai ter que colocar um isso no outro, cara. Aí que tá. Será que vai olhar o tamanho? Cara, não sei. Vamos ter que tentar, né? Abaixa ele aí e solta aí. Qualquer coisa passa a fita pelo puxar. Ah, não. Vai ficar presa a máquina, eu acho. É, fica presa a máquina. Não vai dar. Vai passar a fita em um aqui. Aí, garoto. Então, agora vamos no outro. Vai tentar botar dois ou um? Ah, vamos tentar. É sério? Bora. Ah, vamos tentar, ué? Um em cima do outro? É duas, senão é nada cada um mesmo. São doidos. Vamos lá ver, então. Aqui é o melhor motorista, rapaz. Ó, Renan, você vai ter que pegar bem embaixo pra dar a altura da máquina, mano. Senão não dá. Bem embaixo do rolo. Bem, baixinho, baixinho. Isso. Fabinho, vai descarregando aquela máquina direita lá, pô. Tá mesmo. Tem que virar ele, né? Bem. Vou tirar ele com a cabeça aqui e você vai, ponto. Carregar... Ixi. Carregar bem baixinho? É ela. Já era, já era, já era. Que coisa, cara. Se você ir de ladinho aqui, eu acho que até melhora. Porque aí não tem essa parte de trás pra estrovar o seu, né? É verdade. Calma aí. Não sei se vai alcançar, galera. Acho que não vai dar altura o braço da carregadeira, não. Acho que não. A não ser que você deita ele pra trás assim, ó. Acho que dá. A esquerda um pouco, tá torto Tá torto o motorista Aí, só abaixar, só abaixar agora É o Brian Meu Deus, cara, isso aqui pra capotar vai ser uma delícia Prontinho, meu filho, seja feliz com a carga Nossa Olha isso, cara, meu Deus, mano Parece muito um queijo, cara Me deu fome agora, antes, né? Tão dando até torto, coitado Cara, eu acho que vai dar, eu acho que vai dar Qual que é o próximo agora? Agora é o do Fabinho, né? Tá, 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 tá Pega isso aqui, Fabinho Vamos Eu chego o quê? De ré aí? É, encosta ele do lado ali Peraí Deixa eu ativar minhas manobras de ré aqui Deixa eu virar aqui, né? Colocar um gancho embaixo ali, rapaziada Fazer uma força pra cima aqui pra não destombar ele, ó Fazer o Emerson aqui, né? É Tá bom o quê? Tá Isso foi muito aí, entendeu? É os guri, não tem como Cara, onde que tem que vender o gudão mesmo, mano? Se tiver que passar o seu louco, cara Passa naquele lugar lá Vamos Passa naquele lugar de coisa de louco lá Vamos, vamos Bora Onde que é o Fardos? Não vai ter dois fardos não, mano Pra cada um Vai sim, vai sim, eu vi Ah, lá na frente tem mais, né? Ah, tem um lá e outro lá no final, né? Acho que vai dar sim Vendo de boinha Não vamos criar arcanico, Renan Não vamos criar arcanico Cara, apesar que o Fardos é pra esquerda, galera É pra esquerda? O negócio é pra direita Só se nós darmos a volta por trás E na rodovia lá atrás Mas aí o caminho vai ser longo Vai ficar muito longo Depois eu mostro pra vocês Pra vocês irem Assim tá bom, Renan? Calma que eu tenho que pegar bem embaixo dele, mano Eu acredito em você Coloca o rolão atrás do Fabinho Que vai dar certo Mas não muito atrás Deixa mais em cima Ô, Fabinho, era bom se eu pôr de lado, mano Não dá, mas eu boto, ó Só fazer isso aqui, ó Aí fica de ladinho aí, velho Vira, de ladinho Tem, 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 tem Aqui, ó Aí, ó Boa Opa, foi demais Eu não sei porquê, mas no multiplayer O rolante tem um delayzinho pra mim Será que vai dar altura, mano? Parece que você pegou um pouquinho pra cima Vamos ver Acho que vai sim Parece que a carga tá mais pra um lado Cara, eu acho que se ele deitar pra frente um pouquinho Dá pra corrigir, mano Só tô com medo de uma coisa Ó Aqui a carga tá mais pra direita Será que não vai tombar, meu giri? Solta, solta a... As coisas aí pra mim Tentar dar um ajeitado Aqui é só escorregar, acho que dá, né? Acho que tá certo agora, não tá? Acho que tá Parece que tá Tá Eu passei a cinta? Passou, ela foi por cima Deixa eu pegar ela Tô concentrado aqui, galera Aí, ó Agora vai Tá bem na beiradinha É os guri Vamos embora, Marco, velho Agora pra trás um pouquinho E aí fica o filé Isso, vamos pra trás, velho Parece que ele não bate a altura, né? É, tá barbeirando um pouquinho Mas tá bom O que eu passo? Passa a cinta, ajeita Peraí Pronto, agora aperta ele e ele Passa a cinta Boa Ó, piseira Agora coloca no cantinho E vamos no outro, né? Cuidado pra não tombar agora aqui, pesado Porque agora a carga aqui tá violenta Agora é do Renan Sobrou só o dele Tá bom Vamos colocar a alavanca embaixo aqui, né, rapaziada? De novo Levantar, fazer força aqui Nossa senhora Fez muita força, galera Fez muito? Deu pra escutar daqui, hein Ó, e gabinado Ainda deu pra escutar ainda, hein Piazada Olha só o tamanho da carga dos homens Eu já tô indo lá ajudar vocês, tá? Só tô... Acionando Olha isso, cara Eu uso o livro Tá dando certo pra carregar aí? Cara, tamo colocando sem dar mesmo Não importa Deixa ele desligadinho Desligar os faroletos Eu já posso ir pra lá Lá no fundo da roça tem mais um, né? Tem, tem Eu entendo um pouco o Renault Porque eu sei que os pedais Tem hora que acelera muito sozinho, né? Não, mas o multiplayer, hein, cara Tem um delayzinho Que é bem chatinho Tipo, isso aqui é delay de segundos, tá ligado? Você tem que abaixar mais, tá, Renault? Tipo, abaixa bastante Tipo, abaixa um pouco a frente dele, a concha Isso, boa Agora só saiu Aí você tá dando jeito Tá dando jeito aqui, ó Deixa o bem no meio aí, né Pra ficar equilibrado Passa uma cinta Vamos lá Dá pra dar uma ajeitadinha a mais aqui Mas depois eu ajeito Bora, galera Bora que tamo concentrado aqui no trabalho, hein? Tamo, concentrado Fabinho Tem que ajeitar aquilo lá, Fabinho Coloca lá pro Renault Lá na frente lá Que ele tá deitado, tá vendo? Coloca a alavanca nele Levanta ele que você consegue Vou colocar meus chifres aqui, peraí É, o ano que vem eu chego aí Pra você colocar mais um fardo Nossa, tá lag aqui pra eu Peraí, eu tô tentando Não foi, né? Cara, o Fabinho vai se matar, velho Não, ele vai se matar, mano Oi? Aê Oi Tem um pequenininho de delay pra mim hoje, mano Não sei se é porque aqui tá chovendo Tem a vida Derley, cara Derley era um amigo meu Que estudava comigo antes, né? Eu acho que é porque Você tá acostumado a jogar no single player E tá desacostumado muito Ele era um ex-amigo assim, sabe? Que roubou o carro do Otamir meu, então Quase É, mas por causa do volante também, né? Aí eu, mano, pra mim é de boa Eu já acostumei, tá ligado? Aham Ai, essa carga do homem das caras erguidas Tá meio torto, velho, né? É, aqui não deu pra ver, né? Agora vai? Agora vai Cara, agora tá, agora tá Agora, tipo, se ficar bem pouquinha coisa Eu ajeito aqui depois Olha Pronto Olha, tá retinho Nossa, o do Rio ainda ficou retinho, cara Aí, ó Ajeitoso, hein? Ajeitoso, rapaziada Temos que agora é só tirar a máquina daqui pro lado E ir lá pra frente Depois pra fazer o... Nossa, foi só isso Olha aí, rapaz O tamanho dessa carga Isso aí tá doido, mano É louco Top, então Nossa, isso aí, rapazadinha A gente vai ficando por aqui, né? E vamos ver, rapazada Deixa aí embaixo nos comentários O que que vai virar isso aqui, cara? Vai dar bom, vai dar ruim Não vai virar nada Vira a boca pra lá Não quer que vira Vagabundo Solta Solta o vagabundo O que que é isso? Que negócio tá bugando Tá bugando assim? Tá pegando aí, ó Vagabundo Você tira pra um lado Aí vai pro outro Beleza Vamos mudar pra uma cidade Que se chama Lambucano É? Aí eu vou virar Não, eu não vou falar isso Eu vou embora depois dessa Essa piada foi minha A cidade chama de Lambucano Falou, galera Tchau, fui Falou Falou, galera Abração pra vocês, então Falou